A gente está animadíssima nesse início de ano e também não é pra menos, a influenciadora mostrou o faturamento de uma das empresas na rede social. E não foi pouco não, tá? É, vamos lembrar gente, a Virgínia tem apenas 23 anos e ela faturou mais de 168 milhões com a sua marca de produto de beleza só no ano passado. E no Instagram ela compartilhou aí um vídeo mostrando esse faturamento. Muito detalhe, a empresa tem apenas um ano e três meses, uma empresa nova. Olha lá o post que ela fez, tá vendo? Agradecer também aos meus sócios e equipe que se dedicaram 24 horas, finalizando 2022 com 168 milhões. Essa empresa que a gente está falando é o Ipink, tá? Mas vamos lembrar que ela tem outras empresas, ela também vende produtos infantis na marca de suas filhas que é a Marias Baby. Lembra, a gente falou daqui? Além do podcast, das dancinhas com o Zé Felipe, ela é coreógrafa dele lá também e fatura muito no TikTok e Instagram. Uma grande influenciadora. Mãe, vem cá, qual que é a necessidade de expor esses números? Então, se fosse ela, eu escondia, né? Em meio a várias acusações de calote, tá? Ai, cara. E daí, o que ela está querendo? Chamar a atenção do... Ah, mas você tem que ver também, Júnior, porque tem que ver também que é uma forma de inspirar outras pessoas, às vezes, que estão trabalhando com a internet, que vê ali que tem um montante ali, né? Que dá, né? Só que também causa uma ilusão, porque não é tão fácil assim, né? Isso que eu queria saber de você, que trabalha com a internet. Dá dinheiro mesmo? Você tá rico igual a Virginia? Dá dinheiro. Não tô rico igual a ela ainda, mas dá pra viver, assim, e depende muito de cada nicho, né? Esse nicho de beleza aí, que tá muito dinheiro, mas dá sim, pra você ter dinheiro, pra viver. Mas não é igual o pessoal pensa ali, de ter mansão. Mas não é pra muitos, é pra poucos, né? É, e assim, ela eu não conheço tão bem a história, mas acho que ela já veio de uma estrutura, assim, que já tinha uma base familiar, que dava mais um suporte pra ela crescer ali. É, na verdade, a Virginia ficou famosa porque ela era ex do Resende, né? E ele que acabou divulgando ela. Depois ela casou também com o Zé Felipe, que é filho do Leonardo, né? Então ela surfou na carona dessa fama aí. E fez a própria fama. Aliás, ela hoje tem mais seguidores do que o Zé Felipe, do que o Leonardo, que o cantor... Mais do que a Poliana, mais do que o todo mundo. Eu acho que eu tenho que parar de falar coisa séria e fazer dancinha. Mas você faz também, né? Você se arrisca de vez em quando numa dança ou outra, né? Não, eu tento fazer, mas eu fico mais ali no... Olha, e se uma dancinha desse dinheiro, eu tava rica, né? Nossa senhora! Mas olha, na verdade... Milionária! Na verdade, o povo tá ganhando dinheiro com a dancinha, né? Tá, mas vem cá ainda, Francisco, que você conseguisse ganhar muito dinheiro, assim, com a internet, igual a Virginia. Você teria coragem de expor esse valor milionário, assim, dos teus fãs e pra quem quiser se ver. Eu tomo muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando hoje, acordando cedo ali, ou no pesado, igual eu trabalhava, que também se esforçam como a gente, mas não conseguem ganhar aquilo por falta de oportunidade. Então eu acho um pouco injusto. Sei lá, enquanto tem muita gente passando fome, sem oportunidade. E sem falar também a exposição desnecessária. Isso pode chamar a atenção de pessoas malvadas, mais intencionadas, não é? Da sua segurança, né? Acho que mostra com os resultados ali do trabalho. Eu achei meio estranho, mas, enfim... E também tem, assim, é faturamento, né? Pode ser que tá inflacionado por ali, porque o lucro mesmo, né? Faturamento. Colocou as aspas certas no momento certo, na palavra certa. O lucro ali não pode ser tudo daquilo ali, né? É isso aí pra mostrar status. É isso. Cecília, com você. É, que tem gastos também, óbvio, né? Agora é o seguinte.